O que é a segurança? Como é, por parte do Governo Regional, tem sido utilizado o botão na construção ou nas intervenções nas nossas ribeiras, folgo em saber que o Governo Regional mudou de ideias em relação à ribeira que passa ali junto ao mercado porque já não vão tapar as paredes e, portanto, que já podia ter sido feito aqui a que percorre a 31 de janeiro, mas o Governo Regional de então entendeu que aquelas paredes em rocha tinham que ser betonizadas e que não havia outros instrumentos, mas, felizmente, em relação a isso, evoluiu. Em relação ao corte de árvores, aquilo que eu sei é que não há corte indiscriminado de árvores. As árvores são uma componente de embelazamento da nossa paisagem, mas a beleza não pode sobrepor-se à segurança. E quando há, por parte dos técnicos da Câmara Municipal do Fonchal ou de outra Câmara qualquer, um aviso à variação de que existem riscos para a segurança, essas árvores devem ser abatidas e é o que, naturalmente, faz a autarquia do Fonchal e todas as autarquias da região.